Olá! Na edição desta quinta-feira do TVA Esportes, você vai conferir o São Léo Open. Confirma alguns dos principais tenistas do país na competição que começa no próximo dia 24 de março no Vale dos Sinos. Seleção Brasileira goleia o México e vai decidir a Copa Ouro de Futebol Feminino contra os Estados Unidos. E aqui no estúdio vamos saber como será a primeira Poa Plast Run que acontece neste final de semana em Porto Alegre. Bom dia! Muito bem! Hoje vamos começar o programa falando de tênis. Está chegando a hora do São Léo Open, um dos eventos esportivos mais bacanas aqui do estado. Pois é, é um torneio de nível Challenger e começa no dia 24 de março na quadra. e na quadra, né? Vamos estar alguns dos melhores tenistas brasileiros. Além, claro, de vários jogadores internacionais. Na lista de 21 nomes divulgada pela ATP, a Associação de Tenistas Profissionais, estão vários dos melhores jogadores brasileiros do momento. Como Tiago Monteiro, número 113 mundial, Felipe Meligeni, que ocupa a posição 132 e Gustavo Haidt, o 240 do ranking. Mas a cota nacional deve aumentar nos próximos dias. A espera de convites da organização estão o gaúcho Orlando Luz e o carioca João Fonseca, de apenas 17 anos e uma das sensações no recente Rio Open, o maior torneio de tênis da América do Sul. Na chave principal, também vão estar tenistas de pelo menos 10 países. Um dos estrangeiros confirmados é Juan Pablo Barilhas, vencedor da última edição do São Léo Open, em 2022. O peruano é atualmente o número 110 do mundo. Outros candidatos fortes são o argentino Juan Manuel Serundolo e o boliviano Hugo Deliene. Os dois já estiveram entre os 100 primeiros da classificação da ATP. Este ano, o São Léo Open integra o calendário das comemorações do bicentenário da imigração alemã no Brasil. O torneio começa no dia 24 de março e vai até o último dia do mês no São Leopoldo Tênis Clube. Pela primeira vez na história da competição, haverá jogos noturnos. E tudo isso de graça para o público numa das poucas competições do circuito de tênis que não cobra o ingresso. São Léo Open, é isso aí. Quer saber de mais um evento bacana? É a primeira Boa Place to Run. E acontece em seguidinha, no final de semana. Pois é, aqui em Porto Alegre. Por isso, a gente vai conversar aqui no TV Esportes com André Costa, coordenador do evento. E também aqui no estúdio, a Simara Souza, gerente do Instituto Sustenplast. Tem um projeto legal, que é o Tampinha Legal e agora o Copinho Legal. É isso, né? Copinho Legal. Bom dia para vocês. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. André Castro, do Simplast. É? Está certo? Ah, me passaram errado. Poxa vida. Mas tudo certo. A gente vai corrigindo. O que vale o nosso propósito, exato. A gente vai corrigindo. Mas vai o contato certinho. Está tudo certo. André e Simara. Vamos primeiro falar sobre o evento, sobre a corrida em si, né? Que vai acontecer no próximo ano de semana, no domingo. Como é que está formatado? Quantos inscritos? Eu sei que as inscrições estão encerradas. Tem algumas inscrições acontecendo por WhatsApp, mas, de qualquer maneira, no site estão encerradas, né? Sim. Como será o formato? Bom, então, primeiramente em relação às inscrições, elas estão encerradas de fato, porque a gente atingiu a nossa cota limite de inscrições via site. Agora, elas estão sendo feitas especialmente através de um WhatsApp dos nossos organizadores e que conseguem, então, levar mais pessoas que chegam, aqueles que chegam por último para se inscrever. O formato é um formato, é uma novidade em Porto Alegre. É uma corrida de trajeto único de cinco quilômetros, largando da Rota das Cuias até o Pontal Shopping aqui na nossa orla. Sim. Justamente para trazer a beleza dessa orla que, muitas vezes, está poluída com resíduos que não deveriam estar ali. Melhorou, né? Melhorou. Melhorou nada, né? Mas a consciência que a gente precisa ter é mais nós que, no meu caso, sou corredor de rua também, vejo muitas vezes, de fato, resíduos em lugares equivocados e a gente sabe que isso acaba entrando no Guaíba ou poluindo de maneira errada aquilo que deveria estar no lugar certo. Então, o propósito da corrida é unir meio ambiente, saúde, o descarte correto, circularidade e sustentabilidade. Porque tudo isso, o entorno disso, e depois a Simara vai falar com mais propriedade sobre o exemplo do tampinha legal, ele volta para a sociedade na forma de recursos. E recursos que beneficiam várias cadeias econômicas após o uso. Então, todos nós utilizamos o plástico, temos os seus benefícios, conseguimos ter os nossos produtos melhor conservados, conseguimos transportar coisas, mas muitas vezes nos erramos onde descartar aquele resíduo. E nós queremos trazer a consciência do descarte correto para que seja valorizado o elo seguinte da cadeia, não só o nosso uso doméstico de cada um de nós. Aproximadamente quantos corredores? Nós estamos calculando em torno de 500 corredores. Olha, bastante gente. É um público que veio crescendo nas últimas semanas. Divisões de categorias também. Sim, divisões de categorias por idade. E temos também a caminhada de 3 quilômetros e temos a caminhada Kids, que vai ser no Parque do Pontal. Ah, legal. Com essa atividade lúdica para justamente desde cedo engajar os pequenos na consciência do... Então vai ter o pelotão que vai... Sim, vamos ter aquele pelotão que... Então vão ter 3 pelotões, vamos ter 4 pelotões. Tem aquele que vai correr os 5 quilômetros. Aquele que vai correr os 5 quilômetros, que larga 7 horas lá na Rota das Cuias e que alguns principais atletas de Porto Alegre vão estar ali e são muito rápidos realmente. Nós, o público mais geral, vamos acabar chegando um pouquinho mais tarde. Sim, mas vai... Normalmente, mas vamos com todo o esforço estar lá. Exato. Tem a corrida, mas tem essa consciência que é legal, né? Exatamente. Que é isso que é o intuito do evento. O que a gente fala também, Marcelo, é o seguinte, não deixem de ir. Porque não deu tempo de se inscrever ou uma coisa assim, vão igual, porque o importante é estarmos juntos ali. Exato. Né, Simara? A Simara vai contar para a gente um pouquinho. Participando aí desse momento. Que a indústria do Rio Grande do Sul, do plástico nacional, temos vários parceiros nacionais envolvidos nisso. A gente quer levar essa parte da indústria para a sociedade. Nós produzimos produtos e serviços e queremos que eles voltem para a sociedade de outra forma. Show. Esse é o propósito. Bom, eu falei da tampinha legal, mas tem o copinho legal porque, como o próprio André comentou, o pessoal é consumir muito copo d'água na corrida, né? E é impossível não ter descarte desses copos. Exatamente. Então, ele dá um copinho legal, né, Simara? Que vai estar aí na frente. Exatamente, Marcelo. Como é que vai ser esse trabalho? Nós idealizamos a corrida lá atrás para que esta corrida, ela fosse um pouquinho diferente. Ela trouxesse essa consciência, mas que também motivasse ações modificadoras de comportamentos de massa, assim como nós fazemos com o tampinha legal, onde os corredores terão coletores apropriados, onde eles descartarão os copos plásticos utilizados durante a corrida. Esses copos plásticos serão recolhidos pelas entidades assistenciais que se cadastraram para participar da Poa Plast Run. Então, esses voluntários que estarão lá vestindo essa camiseta aqui, nós teremos um condigente bastante grande de voluntários usando essa camiseta, recolherão esses copos plásticos e, então, entregarão através do copinho legal para reciclagem. Os copos plásticos, muitas pessoas não sabem, mas eles retornam para a indústria e se transformam em rodapés e guarnição da porta que nós temos em casa, aquela branquinha que a gente compra, é por aí, não é? Então, 100% dos plásticos são recicláveis. Eles precisam retornar para a indústria, fechando o elo da economia circular. E é o que nós, então, promovemos através do Instituto Sustem Plásticos, que é a instituição que, onde a indústria de transformação de plástico se coloca a serviço da sociedade a fim de esclarecer a respeito dos materiais plásticos. Nós utilizamos esses materiais em todas as áreas hoje, não existe segmento hoje que não se utilize de material plástico, desde da NASA até dentro da nossa casa, não é? Exatamente. Mas o que determina o seu valor é a mão humana. Essa atitude da mão humana de colocar o chiclete no chão, ou a pituca de cigarro no chão, e agora o copo, nós vamos colocar no lugar correto e mostrar para o Porto Alegre e para todas as outras cidades, os outros corredores, que a gente pode fazer uma corrida limpa. A gente tem um carrinho e ali, vamos fazer o porta-tampinhas, onde o pessoal descarta as tampinhas. Isso estará presente no evento? Só para a gente saber o que esse material está fazendo parte para a gente. Eu trouxe aqui hoje, então, os coletores que estarão presentes. Quem estiver lá na corrida poderá ver o nosso pórtico de largada, é confeccionado com os nossos coletores das tampinhas, do Tampinha Legal. Esse coletor também está dentro do Pontal Shopping, onde nós estamos entregando o kit. E o andador, o praia, protótipo de andador infantil de areia, ele é confeccionado com tubos de PVC, nós vamos ensinar gratuitamente, como é de praxe, como confeccionar um andador de PVC. Então, a família que tiver alguma pessoa com deficiência, cego, pessoas de baixa visão, idosos, pessoas com dificuldade de locomoção, crianças com deficiências múltiplas, temporárias ou permanentes, podem ir até o Pontal Shopping no domingo pela manhã e nós estaremos então ensinando a como confeccionar o praia, protótipo de andador infantil de areia. Pô, bacana, então tem não só a corrida, né André, mas também tem todas essas atividades aí de mostrar o ciclo do plástico, vamos dizer assim, né, que ele tem também uma vida após o descarte, né. Esse é o propósito, unir justamente esses elos da nossa sociedade e a gente tem ainda, além disso, muitos outros motivos, né, dia 10 de março é o dia da luta contra o sedentarismo, é o domingo, nós temos o mês onde 26 de março se comemora o aniversário de Porto Alegre, nós temos também o dia da mulher, que é amanhã, muitas mulheres vão estar presentes e serão homenageadas justamente, temos também o dia que foi contra a obesidade, que foi dia 4 de março, é um mês que reúne motivo de soa para a gente estar no domingo unidos através do esporte e da conscientização de uma melhora do meio ambiente na sociedade. Acordar cedo, 7 horas da manhã, tudo começando ali na Rótula das Cunhas e o pessoal pode seguir acompanhando, né, até ali o Pontal. Exatamente, depois desse evento todo no Pontal vai culminar com essa união de esforços em torno disso. Bacana, a gente tem aí os contatos em PlastRS, tampinha legal, tem o copinholegal.com.br, só para o pessoal ter certeza. Te convidamos, está aqui a camiseta do copinholegal a participar conosco. Vamos acompanhar lá. Te esperamos domingo. Tá bom, muito obrigado a André, eu falei errado, só me confirma o teu sobrenome. André Castro. André Castro e a Simara Souza, todo mundo aí, Projeto Tampinha Legal e do Simplast. Muito obrigado, um ótimo evento para todos nós, tá bom, valeu. Muito obrigado aí, Marcelo. Bom, vamos falar agora de basquete, porque o União Corinthians enfrenta o Bauru esta noite na busca da décima vitória do NBB. Depois da vitória contra a Unifacisa na semana passada, o time de Santa Cruz terá mais um adversário forte pela frente. A partir das sete e meia da noite, recebe os paulistas no ginásio Arnão em duelo válido pela rodada 28 do Novo Basquete Brasil. Com dez vitórias até aqui, o União Corinthians é o décimo quarto colocado e pode subir na tabela em caso de mais um triunfo, igualando o número de vitórias de Pato e Pinheiros, acima na classificação. Mesmo ainda restando nove jogos, o único já emolou a campanha na temporada passada, que havia sido a melhor desde o retorno à principal competição do basquete nacional. O time gaúcho tem dez vitórias e dezessete derrotas e luta por vaga nos playoffs. Já a equipe paulista está em sexto, com dezessete vitórias e dez derrotas. Na atual temporada, eles se enfrentaram em novembro do ano passado em Bauru e o time da casa venceu por 95 a 67. Vamos falar agora de futebol, porque a seleção brasileira vai decidir o título da Copa Uro de Futebol Feminino e a vaga foi garantida com uma goleada de 3 a 0 e foi em cima do México. A partida foi disputada ontem à noite no estádio Snapdragon, em San Diego, nos Estados Unidos. As comandadas do técnico Arthur Elias confirmaram a classificação ao golear o México por 3 a 0 com gols de Adriana, Antônia e Yasmin. A decisão do título será contra as norte-americanas, que venceram o Canadá na cobrança de pênaltis por 3 a 1 após um empate em 2 a 2 no tempo normal. A final será no domingo, 10 da noite, também na cidade californiana. A goleada confirma uma campanha impecável. Até agora são cinco vitórias em cinco jogos com 15 gols marcados e apenas um sofrido. A Copa Uro serve como preparação para os Jogos Olímpicos, que se iniciam em julho. O Brasil abriu o placar aos 20 minutos com a atacante Adriana, aproveitando uma confusão na defesa mexicana. Aos 31, foi a vez de Antônia deixar o seu. A lateral chutou da entrada na grande área e ampliou para 2 a 0. As brasileiras seguiram dominando no segundo tempo. Logo aos dois minutos, Gabi Portilho cruzou o rasteiro para Yasmin, que de letra mandou para o fundo das redes. Um golaço que selou a classificação para a final. Vamos ficando por aqui. TV Esportes volta amanhã, meio-dia e 15. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri